Dentro da grande área pra ver o que acontece, GG levantou lá pra dentro, olha o toque de cabeça pra fora! E pra sacudir lá pra dentro da grande área, levantamento! Campanelli mete! Facundo Labandeira dominou, infla de uma grande área pela direita, bateu, cruzado, vai nascer, mais um bala, bateu no gol, defende! Chegá-lo na pressão, Clevândio! Chegá-lo na pressão de novo com o jogador Facundo Labandeira dentro da grande área, olha o toque, dá pro jogador, Coloca pra bola, GG, levantou a primeira trave! Bandeira de novo, domina a bola, deixa pelo meio de campo, bola, boa enfiada pro lado, reta, mais um, bateu pro gol! João Pedro se livrou da marcação, deixou com GG, pelo meio vai clareada ali pra bater, bateu! HD seja Mega, seja Upsteracom, escanteu cobrado, lá dentro da grande área, bola cabeçada pra fora! Se quiser, bom, bom, jogaram e saíram pra levantar lá pra dentro da grande área, alterou o solto, GG, bateu! Defende Pedro Campanelli! Boa, Alain! Agora pra quem? Pra ele, pro Welder, pro Alecandro Villegra, vai invadir a grande área pelo lado esquerdo, vai bater pro gol, caprichou pro Sobeira, bateu, explode na zaga e vai pra fora! Luiz Fernando de perna esquerda, não é ele, deixou a bola batida ali longe, raceirinha! Que isso, rapaz! Que susto deu agora, o vidro caiu de novo, olha o time do Galo, trabalha a bola, com o Melder, aqui que bola boba pro Dentinho, e vai de terceira, vai marcar, bateu! Pra fora! Dele ainda, hein? Pois é, é, rapaz! Mas o Ibsen tá pesadão ainda, viu? Também, né? Olha o Edinho, experimentou, bateu pra fora! É só tiro de merda! O time do CSE, Edinho, invadiu, tentou dominar, aqui pela direita, deu certo pro Ibsen, bola boa, caprichosa, bateu pro Tender! Vadiu a grande área do Dentinho, vai marcar, opa! Foi de... Olha o time do CSE, na velocidade, com o grafite, pedala, pisou na bola, tentou cruzamento, bola boa na boca do gol, bola tocada! Jogador da camisa, 37 ali, olha a bola boa de novo pra ele, quem chega na bola é Dentinho, vai pro cruzamento, prendeu dois da marcação, se livrou, legal! Lá dentro da grande área, vai nascer mais um, caprichou, bateu! Pra ele, caprichou, trabalhou pelo meio, agora com o GG, vai caprichado ali, pra bater se quiser, preferiu clariar com o Facundo, dominou a bola, no corredor de campo, lado direito, cruzou na boca do gol, a bola de endereço certo, era pro... Segundo o Falcão, Falcão dominou, trabalhou com o GG, leva-do na frente, bola boa, vai nascer mais um, bola batida pro gol, calo sendo, bateu! Defende o Pedro Campanelli! Colocou mais um atacante. É, o Pedro Campanelli consegue deixar a equipe ainda com o lacanho aberto, ele quer ir pra cima tentar esse gol. Olha a bola levantada, lá dentro da grande área, sai lá pra linha de fundo, é só trilho de metro, vence aqui com o João Pedro, mas acabou perdendo. Olha o contra-ataque, quietinho, na velocidade, abriu a bola aqui na carreira, quem lembrou a jogada, era o jogador Geovane, cruzamento da boca do gol! Gol! E Bissomelo! Gol! Gol! É do CSE! Empata o jogo, o tripulou! Vitor Caetano do time do Galo, autoriza o ato, cobrança desse canteio, lá dentro da grande área, o goleiro subiu, não achou nada, olha a sobra de bola, vai nascer mais um, bola batida pra fora! Adoração Jerônimo Clevânio. Olha o João Pedro trabalhando pela esquerda pelo time do Galo, colocou na velocidade, vai invadir a grande área, cruzamento, vai nascer mais um, Bola boa, caprichada, bateu pro gol, sobrou do outro lado, olha a batida pra fora, chega! Domina a bola, deixa mais atrás de um pouco agora, quem vem pro jogo pelo centro à direita ali é o Matheus Gibeiro, bola boa pra ele, enfiada pro Facundo outra vez, experimentou, bateu cruzado, passa por todo mundo e vai saindo lá! Sombra outra vez aqui com o Meirão, Meirão domina, trabalha pela esquerda com o Vitinho, vai cruzar na boca do gol, mandou lá pra dentro, olha a cabeçada ali do Facundo na bandeira, bola foi pra fora, é só tiro de mim na bola, o Edinho pelo time do CSE, trabalha a bola com o jogador Tender, perdeu a bola, recuperação do time do Galo pra colocar no contra-ataque, Epa! Aí chegou fazendo falta o Heron, aliás, o Érico Júnior, Ó, Érico Júnior e o Edinho na discussão ali, ó. Eles brigam, né? Rapaz, que isso, rapaz!